O que você sentiu quando no dia do velório você esteve fora como se você fosse uma marginal, como se você fosse uma rameira se aproveitando de uma situação, naquele lugar fora de todo o contorno? Você foi proibida pela família de chegar perto do sertão? O que você sentiu? Olha, olha para a linha da verdade e abre o jogo para mim. Olha, estou abrindo até o olho. Na realidade eu não fui proibida pela família, isso tudo que aconteceu, a imprensa ajudou um pouco a colaborar, você sabe muito bem que a imprensa não é brincadeira. Eu não sei nada. É sim, não é brincadeira, vivem disso, colocando alguns, claro eu não estou generalizando, eu não fui mandada embora, não foi nada disso, eu coloquei, me coloquei naquela posição realmente, aconteceu uma coisa que todo mundo viu, é inesitável a sua pergunta, mas não foi bem assim, eles exageraram muito. E eu não estava ali para concorrer, o governo foi muito importante. A mãe dele foi em algum momento lá falar com você, ele até ficou de mãos dadas com você, por que ele ficou de mãos dadas? Primeiro, porque eu acho que nessa hora a gente não está ali, quando ouviu, para pousar, para pôsar. Gente, uma menina namora, o meu filho, mora com o meu filho, vive com o meu filho, está concernada com o meu filho, eu não vou ficar junto, mesmo que você fosse qualquer coisa, eu não consigo entender, e ninguém está aqui e entendeu a situação. Por mais que você queira dizer, claro... Então, eu só vou te explicar uma coisa, eu, eu, estou falando de mim, eu não estava ali para as pessoas observarem, não estava ali para concorrer com o curso de viúveis, eu não estava ali, eu estava ali... É, porque a chuva foi tratada como se ela for a viúva do Ayrton Senna. Sabe, eu estava ali com a dor de uma perda de um cara que eu amava muito, sabe? E não estava ali com a dor de um ídolo, eu estava ali com a dor do meu namorado, eu não estava nem um pouco preocupada, e para ser muito sincera, eu só fui notar a grandeza da coisa, uma semana depois, que foi o dia que eu comecei a ler jornal, e ver televisão, e ver os absurdos todos que aconteceram, e que falaram, e que abusaram, sabe, me magoaram, e eu realmente não entendi nada da história. Você conhece a família ou você só conhecia o Ayrton? Não, eu convivia com a família muito bem. Então, me diga uma coisa, quem sabe você conhece o Ayrton, você conhece muito bem... Eu conhecia muito bem, quando o Ayrton estava vivo, meu relacionamento com a família era perfeito, depois que tudo aconteceu... Imposição? Ele impunha você dentro de casa? Não. Você era imposta? Não sentia isso, em nenhum momento. Bom, você continua frequentando a casa dele? Não. Eles te telefonam? Agora a gente não se fala, eu cheguei faz quatro dias no Brasil. Não, eu não sinto, agora não se fala, mas eles te tratam como? Porque, por exemplo, por que a irmã dele jogou o terço que a Ébica Amargo pôs em cima do caixão fora? Olha, isso também... Ou você também não viu? Não, pra te falar a verdade, esse episódio eu fiquei sabendo como você, porque eu também não estava perto e não vi. Viu? Você estava lá, você não viu nada? Era a missa de compresente? Eu estou te falando, eu estava. Só com o corpo ali, porque minha cabeça estava em outro lugar, tudo estava acontecendo na minha frente, as pessoas falavam, eu não escutava. Eu estava completamente catatônica, o que você pode dizer? Realmente eu não vi, eu ouvi dizer. Mas aí, uma coisa que a gente não consegue entender, se você fez tantas coisas boas pra ele, e você... Eu não entendo isso. E ninguém vai entender nunca. Olha, eu penso assim, quer dizer, também no meu ponto de vista. Eu perdi o Ayrton um ano e meio. A família perdeu 34 anos de Ayrton. Me perderam o prisma. A coisa mais importante pra eles era o Ayrton. Era o que... Sabe, o ponto X da família, o equilíbrio todo, era ele. O pai não tem equilíbrio, a mãe não tem equilíbrio. Não tem, eu estou falando de um equilíbrio... Equilíbrio econômico. Não só econômico, porque o pai do Ayrton também já tinha dinheiro antes da Ayrton. Não é uma... Ah, por favor, né, então eu já vou falar o que você está me dizendo. Eu vou falar, minha mãe é meio equilíbrio. Não é meio equilíbrio financeiro, ela é meio equilíbrio emocional. Mas não, eu estou dizendo, mas é o que eu estou dizendo, exatamente isso. Mas o que é o ponto de equilíbrio que ele poderia ser? O pai dele tinha uma loja de vender material de construção, coisa parecida. Mas eles não eram pobres. Não, claro, não, claro, a quantidade é imensa. Mas eles não passavam fome, eles não tinham nenhum problema. Eles tinham dinheiro, o pai dele tinha. Os pobres diante, eles não passavam fome, eles tinham dignidade. O pobre de hoje em dia, talvez, passe menos fome e tem outra dignidade. Jesus sempre muda, Adriano. É uma dignidade que não cabe a mim. Portanto é mesmo. Eu acho que eu não estou aqui pra julgar ninguém. Mas nós não estamos julgando. Sabe o que acontece? É que vem um livro aí. Então eu quero saber o que você conta neste livro, além de uma série de capítulos que você conta de você mesma. Eu tenho revelações, mas eu não... Olha, se as pessoas esperam do meu livro, mentira, fofoca, intriga, não vai ver. Mas não daria certo porque não deu certo com a lei de Day. As pessoas não querem mais saber disso. Sabe, não vai ver, vai ver... Realmente eles vão ver a verdade. Porque a verdade está escrita. Doa a quem doer. A verdade está ali. Mas então doa a quem doer quem, por exemplo? Não, quem não vai gostar do livro. É o que eu te falei. Eu não soubejada a agradar gregos e trojanos. A família dele? Tem muita gente que de repente não vai gostar. Mas quem? A família dele em primeiro lugar? Não sei. De repente a família gosta muito. É, pode ser que eles gostam. Mas você fez um livro pra agradar a família? Não, eu fiz um livro pra agradar as pessoas que amaram verdadeiramente o Ayrton. A mim. Me diz uma coisa. Eu paro um gráfico. Gráfico. Você acha que o fato de o desaparecimento de um atleta, de um esporte tão perigoso como o automobilismo, é uma coisa tão assim, de uma importância tão grande como você está fazendo... Ou se você tivesse perdido um Buda, uma coisa, é isso? Olha, não. Eu não perdi um atleta. Eu perdi um namorado. Ele pra mim era um... Era um amor... Eu tô querendo esclarecer o que que tem no livro. É evidente que você não pode contar. Pra que contar também o que você viveu com ele, que não interessa? Não interessa. Não interessa. Algumas coisas você vai contar. Eu conto. Eu conto a minha vida com a Ayrton, realmente. Você conta a sua primeira relação sexual com ele, você conta? Eu conto. Ah é? E você conta a última também? Eu conto detalhes. E acho que eu conto de uma forma muito legal pras pessoas saberem. Além de tudo, ele era ser humano, porque ele não era máquina. Ah, eu...